Como eu havia falado no bloco anterior, hoje nós vamos fazer uma homenagem ao Dia Mundial do Rock e é por isso que eu já tenho a companhia da banda Ard Rock, banda Ard Rock que estava gravando com a minha colega Leandra no estúdio Aos Fundos, no estúdio B aqui da rádio CDN, um programa especial que teremos também no próximo sábado Aproveitando a presença desse trio aqui nos estúdios da CDN, já puxamos eles para o CDN Entrevista Essa homenagem ao Dia Mundial do Rock, eu quero agradecer muito a presença de vocês, da Simone, do Quilermano e do Tomás e também da Leandra, nossa repórter de cultura e também apresentadora do Mixtura Muito obrigado por terem aceitado esse convite e parabéns pelo Dia Mundial do Rock A gente agradece a oportunidade, né? Obrigado, com certeza, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite e obrigado pelos parabéns que eu estendo a vocês também A gente estava brincando antes, Pedro, que eles estão numa maratona aqui no Grupo Diário porque além do Mixtura, que vai ao ar nesse sábado, tem a participação do CDN Entrevista e também do Jornal do Diário Às 6 horas da tarde o pessoal vai estar lá também, fazer uma palinha ali do som que eles têm construído há 15 anos aqui em Santa Maria Olha que bacana, uma carreira longa já, uma jornada longa da banda de rock Queria perguntar para vocês primeiro sobre a banda mesmo, se puderem fazer um resuminho sobre a banda de vocês A Neiva está mandando os parabéns aqui para vocês também, a Neiva Oliveira, mandando os parabéns aqui para a banda Que joia, que joia! Obrigada, Neiva! Queria também que vocês falassem um pouquinho sobre, aproveitando essa data, os principais desafios que vocês enfrentam aí na jornada de vocês ao longo da carreira E também falar um pouquinho a respeito dessa retomada pós-pandemia, que foi importantíssimo esse período aí de retomada agora Tivemos aqueles dois anos principalmente muito difíceis, acredito que vocês tenham encarado dificuldades enormes E agora, felizmente, a gente está conseguindo retomar uma certa normalidade aí, alguns locais menos, outros locais mais Mas que bom que a gente está conseguindo retomar essa normalidade aqui no nosso cenário musical também, nesse cenário do rock também, pessoal Verdade! Na verdade, a gente começou, como a gente estava conversando com a Leandra antes, meio sem pretensão Começamos após um hiato de muito tempo parados e a gente se reencontrou após 11 anos, eu e a Simone E começamos fazendo um som em casa, né? Descompromissado Porém, logo já nasceu uma composição, né? Primeira música da Arden Rock E a gente decidiu que, pô, vamos pra frente porque é o que nos faz feliz e a vida é curta, vambora Vamos fazer o rock rolar aí, que é o que dá pra nós, né? E já se passaram aí, então, quase 15 anos Dois álbuns lançados, uma série de clipes, né? Sempre se preocupando em trazer uma mensagem positiva na maioria das canções aí, né? A gente tem essa mensagem de recomeço Alguma coisa positiva pra passar, né? Primeiro álbum a gente lançou em 2012, intitulado Valley Rock E o segundo, 2017, intitulado Álbum Azelar, né? E a gente tá aí, participa de muitos eventos, como feiras, encontros de carros antigos, encontros de motogrupos Festas particulares, né? E a pandemia, é como eu comentei com a Leandra, né? Sempre a gente procura achar um lado bom, mesmo que às vezes seja difícil, né? Mas a pandemia nos trouxe uma coisa muito importante, né? Que foi a movimentação, na verdade, nas redes sociais e o nosso canal do YouTube, né? Porque a gente tem uma programação Toda terça-feira a gente tá ao vivo, às 19 horas, né? No nosso canal do YouTube E a gente está hoje com o projeto A Voz do Coração Então, nesse período de pandemia, a gente passou quase todo ele, né? Trabalhando de uma forma diferente, né? Deixamos de ser só o artista que sobe no palco e canta Vamos apresentar, né? Um programa e esse programa tá aí O objetivo é ajudar as pessoas, né? Que sofreram os efeitos causados pela pandemia, né? Depressão, ansiedade A gente tem uma psicóloga, Giliane Paz Boniati, que nos acompanha Temos histórias reais de superação, né? Então, a pandemia nos trouxe esse desafio E a gente, graças a Deus, conseguiu chegar até aqui, né? E é um programa musical também, né? Vocês cantam as músicas autorais durante... Nas terças-feiras aí, na Voz do Coração Isso, e temos... É, exato E temos outro contraponto Além da hard rock, temos o Charles Busker, né? Que toca violão e gaita de boca Os clássicos do rock'n'roll e faz a versão acústica E a gente vem com o nosso trabalho daí, né? Então, o locutor, pra ler as mensagens, interagir com o pessoal Ah, que legal A gente uniu, né? A música, né? Um profissional da psicologia Pra trazer uma boa mensagem Entretenimento, né? E vocês também têm um projeto social agora, né? Vocês têm um projeto social também? É, esse projeto, a Voz do Coração Que a gente tá toda terça, né? Ao vivo Ele tem como objetivo ajudar as pessoas, né? Que sofreram psicologicamente os efeitos causados pela pandemia, né? Então, essa psicóloga, ela, todo o programa traz um tema relacionado ao assunto Com o objetivo de ajudar, né? As pessoas E a gente conta também histórias reais de superação De quem venceu a crise e o vírus, né? Quando a pessoa teve muitas complicações E a gente tem recebido relato, assim, do pessoal que nos acompanha Que a terça-feira, pra eles, virou um sábado, né? Muitos dizem, ah, a terça show Por quê? Porque eles escutam música, né? A música sempre com uma boa mensagem Tem um apoio profissional, da psicóloga Então, esse programa tem ajudado muita gente, né? Como é que faz pra acompanhar esse programa? Qual é o caminho, Simone? Poderia dizer pra nossos ouvintes E quem está nos acompanhando e quiser acompanhar esse programa sempre aí? Sim, é no nosso canal do YouTube, né? É só procurar por Arde Rock Toda terça-feira A partir das 19 horas São 30 episódios A gente tá... Terça agora a gente fez o 15º Então, a gente vai até fim de outubro Com esse projeto Bacana, bacana Leandra, o que mais que nós vamos saber aí? Não quero que tu diga tudo, tá? Mas faz o convite aí Falei pro Gabriel no primeiro programa No primeiro bloco Que o Gabriel tava fazendo os destaques do diário, né? Ele trouxe os destaques de todo mundo Chegou no final, bah, eu esqueci de falar o meu destaque Então, vende teu peixe, Gabriel Vende teu peixe agora, Leandra O programa de sábado agora às 17h30 Vamos lá, então É uma mistura, né? Tá ocorrendo aí a tarde, então, dos sábados Tem trazido diversos profissionais Da cultura aqui de Santa Maria Seja das cênicas, da música Do teatro, enfim Do artesanato também E nesse sábado especialmente, então Também em alusão ao Dia do Rock É a Semana do Rock Quem participa é a banda Art Rock É 15 anos aqui na cidade Também fora, né, pessoal? Como a gente tava comentando O pessoal circula por cidades Da região central De todo o Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná Do Paraná pra baixo A gente... Toda a região sul, então E a gente conversou, claro Sobre o programa Voz do Coração Conversamos também sobre o início Da banda Art Rock Eles começaram em um festival estudantil Tem também projetos em escolas, né? Que o diário também já acompanhou Então a gente conversou Sobre toda essa trajetória Da banda Art Rock Sobre a importância da música pra eles, né? Sobre esse estigma De que o rock é um som pesado Que é só pra adultos Eles mesmo mostraram Que crianças super adoram Como a gente viu lá na escola Caique Luizinho de Grande Pois é, eu lembro desse projeto Que eu fiz Eu fiz a capa do jornal A contracapa Eu lembro da foto de vocês lá no jornal E o ginásio lotado Lá de crianças Sim, sim, lotadaço E as crianças super felizes, né? Mas, meu Deus Esse projeto surgiu, né? Com a necessidade A gente achou de mostrar Às vezes as crianças Não têm oportunidade De conhecer um pouquinho Desse estilo, né? Do rock Então a gente quis mostrar A nossa história Que surgiu na escola, né? Na época de adolescência E dar a oportunidade De eles conhecerem Um pouquinho das nossas canções Que bacana Pessoal, não posso deixar De encerrar esse bloco Sem pedir Que vocês façam Uma palhinha aí Da música de vocês Queria que vocês apresentassem Se assim o nome da música Primeiro e depois Nos puder trazer Uma palhinha aí Para os nossos ouvintes E quem está nos acompanhando Ao vivo aí Nós agradecemos muito Então, em alusão Ao dia do rock, né? Já que estamos No dia do rock Dia 13 de julho Dia mundial do rock Vamos fazer O velho rock Da Ard Rock Né, dona Simone Sates? Bora lá Deixe toda a dor de lado Tudo está acabado Experimente um novo som Que dá um velho rock Rock and roll Desde o que foi conquistado Esqueça do seu passado Aproveite o que ficou O som do velho rock Hey, oh Quero espantar a dor Ante o rock and roll Grite e vença A indiferença E seja livre De seu rancor Quero espantar a dor Ante o rock and roll Grite e vença A indiferença E seja livre De seu rancor Ótimo, pessoal Muito obrigado E com essa música Belíssima Homenageando o Dia Mundial do Rock Nós vamos para o intervalo Aqui do CDN Entrevista Simone, Quilermano e Tomás Muito obrigado pela presença de vocês Leandra também Parabéns mais uma vez Pelo trabalho de vocês E parabéns pelo Dia Mundial do Rock Muito obrigado pela presença de vocês Pela companhia nessa tarde de quarta-feira Obrigado a vocês Obrigadão CDN Entrevista vai para um breve intervalo Fique aí que já voltamos Deixe toda a dor de lado Nem tudo está acabado Experimente um novo som Que tal o velho rock errou? Seja quem foi conquistado Esqueça do seu passado Aproveite o que ficou Sou do velho rock errou Quero espantar a dor Cante um rock errou Grite e vença A indiferença E seja livre De seu amor Quero espantar a dor Cante um rock errou Grite e vença A indiferença E seja livre De seu amor A indiferença